Bom, dando continuidade a nossa série não seja enganada, eu não poderia deixar de falar sobre essa plataforma aqui Porém eu não tenho mais o meu perfil nessa plataforma, porque eu encerrei aqui, eu achei muito difícil manter o meu perfil nessa plataforma Não vim com a intenção também de crítica a essa plataforma, porém eu achei muito arriscada a metodologia de você comprar por meio dela O que acontece, uma vez eu comprei um tablet, né? Mais ou menos desses assim, os iPad mini da vida, mas tava na caixa, lacrado Então assim, eu procurei tomar todos os cuidados, porque funciona igualzinho aquele jornal Não sei se você lembra, ou se é da sua época, você que tá aí me assistindo, daquele jornal primeira mão Então toda quinta-feira, era no sábado, tinha dois dias da semana, se eu não me engano, que saía esse jornal Você comprava e as pessoas anunciando coisas pra vender, né? E no caso pra você poder ter acesso àquela pessoa, você tinha que comprar o jornal, que lá no jornal tinha o número de telefone da pessoa que tava fazendo aquele anúncio E aí você entrava em contato com a pessoa e fazia os trâmites, né? De ir lá ver a mercadoria, de levar o dinheiro e comprar Então assim, era uma coisa também bastante arriscada Só que em vez de você comprar um jornal numa banca, hoje você tem isso online, que essa plataforma hoje faz Eles vão, né? E criam esse intermédio entre pessoas que querem vender coisas e outras pessoas que querem comprar Aí fica lá, ao seu critério, o endereço de você poder combinar com a pessoa Você vai, conversa com a pessoa via chat, foi o que eu fiz quando eu comprei o tablet, né? Quando eu marquei o encontro, eu procurei marcar num shopping, marquei na praça de alimentação, né? E eu lembro como eu fiz até hoje, eu não fui sozinho, fui com outra pessoa E essa outra pessoa que foi, é que ficou com dinheiro, essa pessoa ela foi e ficou de outro local Me observando, tamanha era a minha desconfiança nessa situação E eu falo pra você, você não conhece a pessoa que você está comprando E você também que está vendendo não conhece também a pessoa pra quem você está vendendo Então, dos dois lados pode haver aí alguém que está agindo de má fé Tanto quem está comprando ou tanto quem está vendendo Porque quem está comprando pode chegar lá, o cara te tomar o dinheiro e cair no mundo Quanto quem está vendendo também pode chegar lá e o cara roubar a sua mercadoria e cair no mundo Então, assim, é uma coisa que depende de dois lados, né? Querendo fazer mesmo o negócio pra dar certo, né? Então, é uma coisa de se pensar muito e esse foi um dos motivos pelo qual eu encerrei a minha conta nessa plataforma Quando eu fiz aquela compra, sabe? E fica só vendo, eu lá na praça de alimentação, ah, eu estou vestido assim, assim, assado, né? Conversando por mensagem de celular, né? Nós estávamos conversando por SMS mesmo Ah, eu estou vestindo uma roupa assim, assim, assado, tal, tal, tal E estou sentado em tal lugar Aí o cara apareceu, eu já anotei que era ele, já vi a sacola na mão dele Então, já, opa, já deve ser esse cara Ele viu a roupa que eu estava vestindo, sentou e a gente ficou ali conversando Nessa que a gente ficou ali conversando Olhei se ele estava sozinho, de onde ele veio Então, eu procurei chegar no local Bem antes do horário que eu marquei com a pessoa Justamente pra eu me preparar ali no local Simplesmente pra eu saber, né? Falei, como é que você vai estar vestido? Então, a pessoa já me disse como ela ia estar vestido antes Eu cheguei lá antes Dei uma observada em volta, no entorno do local Procurei ficar num local seguro Procurei marcar num local seguro Procurei deixar alguém comigo lá, me observando de longe Essa pessoa que ficou observando de longe Estava com o celular Qualquer coisa, aquela pessoa já entrar em contato com outra pessoa O dinheiro não ficou comigo Ficou com essa pessoa que também estava lá me observando E nessa que eu estava lá conversando Tal, vi que estava tudo certo O cara estava ali com o tablet na mão Notei ele, uma pessoa super simples, super humilde Conversei com o rapaz lá Ele foi super legal E eu percebi que não havia, né? É difícil dizer isso, né? Mas eu percebi que não havia um risco Naquela situação ali Que a gente estava negociando o tablet Então, eu peguei e fiz uma ligação Na frente dele Falei, ó Pode trazer o dinheiro aqui Aí ele já viu que eu não estava sozinho Isso também causa, né? Um certo pensamento na pessoa Essa pessoa não veio sozinha Então, isso faz com que a pessoa também Se eu estivesse pensando em fazer alguma coisa aqui Essa pessoa já estava com alguém observando de longe Então, vale a pena, né? Se você quer comprar por essa plataforma Você tomar aí essas medidas aí, né? De você não correr nenhum tipo de risco Certo? Aí a pessoa veio, trouxe E entregou o dinheiro na mão dele e tal Ele contou o dinheiro Tudo certo, tudo certo Aí fomos embora, né? E fomos conversando Falando de uma outra pessoa E fulano Tá lá embaixo, lá, tal Então, pra pessoa falar Caramba, não veio só esse Ainda tinha mais gente E isso Tem que mostrar assim Que você está acompanhadíssimo Pra comprar algo E você que vai vender também, né? Porque se você está Pra vender alguma coisa Que de repente você corre o risco Da pessoa tomar aquilo de você E ir embora Então, cabe você tomar aí Essas medidas precatórias E se você não quer passar por tudo isso Eu te digo, é Você vai querer fazer uma compra como? Aí vamos lá Eu coloquei aqui um celular Que é uma das coisas assim Que eu acho que é mais comum Das pessoas procurarem Pra comprar na internet Mas aqui você encontra carro Casa Apartamento Encontra uma infinidade de coisa Tudo que as pessoas querem vender Vendedores vão encontrar compradores E compradores e vendedores Tá certo? Você vê aqui Que tem um celular Tem tablet O cara está trocando um Dell Top Pelo iPhone 11 Ou está vendendo E aí Você vê Essa Olha É uma capa de celular 1 real Mas aqui iPhone disponíveis A pronta entrega 1 real Vamos dizer assim Não está esse valor Provavelmente ele colocou Pela questão de valor Porque as pessoas que fazem Aquela questão de buscar Por filtro de valor Com certeza O dele vai sair na frente E ainda mais O iPhone Aí tem o nome da pessoa aqui Beatriz Pra você ir lá E conversar com ela Aí mostra também Acho que da onde é a pessoa Cadê? É Preços promocionais Somente à vista Em dinheiro Tá A pessoa está na OLX Dezembro de 2017 Verificado Tá O telefone Facebook Então Eles devem ter criado Algumas outras medidas Né? Pra verificar Se é a pessoa mesmo Não sei Já tem um tempo Que eu não mexo Com essa plataforma Porém Eu vim dar Algumas dicas Aí Né? A respeito disso Olha só Da onde é a pessoa Presidente prudente Tem bastante gente Presidente prudente Vendendo pela internet Mesmo Igual O do mercado livre O vendedor do roteador Também era um vendedor De presidente prudente Tem muita gente Presidente prudente Vendendo muitas mercadorias Né? Pela internet Então assim A situação aqui Não é expor nem essa pessoa Porque eu não conheço Não conversei Mas vamos dizer Que a situação Seja a seguinte Olha só Olha a situação Que eu vi acontecer E é nessa situação Que você tem que tomar Muito cuidado Porque eu acompanhei Bem de perto O que acontece A pessoa viu um celular aqui Achou muito interessante Dessa mesma forma Que um real Apareceu o celular lá A pessoa Nossa um real Aí a pessoa falou Não É que isso daí É uma forma da gente Anunciar Igual eu expliquei Né? Pra ficar ali na venda Só que a pessoa falou Aí foi questionado Né? Mas por que que vocês Vendem tão barato? Né? E o rapaz falou Não É porque a gente Traz de fora Os aparelhos Né? E por a gente Trazer de fora A gente consegue Dar um desconto Melhor O cara era Se eu não me engano De lado De Istambul Né? Pegava de lado Istambul Da Turquia Bom Isso era o que era dito Né? Pela pessoa lá Via chat Aí a pessoa pegou Falou Então Né? Como é que a gente faz Aí e tal Pra conhecer Pra comprar Aí ele falou Olha A gente vende A partir de dois aparelhos Valor X A pessoa Não Mas como assim? Aí como que eu faço? Ah então Você tem que encomendar Porque vem de fora Eu não posso pagar Do meu bolso Pra trazer Você faz um depósito Pro pessoal lá E eles já pegam Né? Uma empresa Aí fala que é uma empresa Que você vai depositar O valor lá E aí quando você vai Deposita o valor Pra pessoa Essa pessoa pega E encaminha O aparelho Direto pro seu endereço Olha só Que coisa Bem bolada O nome desse camarada Era Diego Paulino Se eu não me engano Então eu acho Que você pode até Pesquisar o nome dele Aí pela internet Que esse Diego Paulino Aí era bem famoso Aí o que aconteceu? Esse camarada aí Que tava vendendo O celular Né? Falou Olha Você não pode comprar Só um Tem que ser Pra mandar de fora Não compensa Por causa dos frets Essas coisas Então pelo menos Uns dois Aí você tem que comprar E quanto é? Aí não era em reais Era em dólares Que a pessoa tem que pagar Por quê? Como é uma transação Internacional Aí fala Você faz pela Western Union Ou faz pela MoneyGran Tem umas empresas Assim que Manda dinheiro Daqui pra fora Aí a pessoa Vai lá Né? Pega Uma numeração Um nome Né? Da determinada pessoa E pega E faz esse depósito Isso choveu De acontecer Aqui no LX Não sei se tá acontecendo Com você Não sei se aconteceu Com você Mas se for Conta aí abaixo Caso esse vídeo Esteja disponível Porque eu também Não sei Se ele vai ficar disponível E quanto tempo Ele vai ficar disponível Caso eu disponibilize ele O que acontece? A pessoa queria muito O celular Aí ficou pensando Nossa Mas que vantajoso seria E comprar dois Aí eu vendo um Pelo preço dos dois Né? Compro mais dois Depois Eu vendo esses dois E compro quatro Depois eu vendo quatro Meu Eu monto uma loja de celular Né? Esse era o pensamento Da pessoa Triste pensamento De que iria conseguir Comprar vários celulares Mas aí ela foi lá Fez o depósito Lá via Munengrã Fez o depósito Aí Falou pra pessoa E aí agora? Agora é só aguardar Que A gente recebendo aqui O valor A gente já faz Os trâmites de transferência Aí beleza Meu Mas os caras são tão bons Que eles criaram Até um tipo de De empresa De rastreamento Um site fictício Né? Onde eles colocam Que o rastreamento Ah, chegou aí No seu país Aí Eles colocam Escrito lá Que Ah, antes disso Né? Que Enquanto você tá nos trâmites Né? Conversou com a pessoa A pessoa foi Te passou lá Os dados Né? Você passa todos os seus dados Pra pessoa Pra ela te enviar Mercadoria Olha só essa questão De dados Aí você passa seu nome Você passa seu endereço Você passa seu telefone Você manda Uma foto sua Aí a pessoa fala Ah, mas como é de fora E a transportadora Também é de fora A gente não pode Correr o risco De entregar a mercadoria Na mão de alguém Né? Porque a gente já teve Algum problema De ter entregue Na mão de outras pessoas E a mercadoria Ficar perdida Como que a gente De outro país Vai poder ir solucionar Né? E aí vai ser uma coisa Com a transportadora E pode causar Um maior transtorno Então faz assim Coloca a foto Das pessoas Aí Os seus vizinhos Né? Que podem receber Ou das pessoas Que moram com você Na sua casa Porque aí Quando o entregador Vê Ele vai olhar Para as fotos Né? E vai entregar Só na mão Dessas pessoas Que são as pessoas Autorizadas A receber a mercadoria Aí a pessoa fala Nossa, que legal Né? Super seguro Porque a pessoa Quer até Né? Ver a fotografia Da pessoa Que vai receber A mercadoria Então Certeza que vai chegar Na mão dessa pessoa Beleza A pessoa fez isso Aí ele vai Depois de um tempo Envia o código De rastreio Para a pessoa Fazer ali Né? O rastreamento Mercadoria Chega no país De destino Aí fala Que legal Manda um e-mail Né? Chegou aí No seu país Né? A mercadoria E tal E aí? Aí a pessoa Fala Que legal Aí ele fala Agora é só aguardar Passando pela alfândega Você já vai receber Aí eles emitem lá Um bug No rastreamento Fala que a mercadoria Ficou parada Na alfândega Aí o que acontece A pessoa Fica com aquele pensamento Vixe, e agora? Aí o cara fala Não, mas a gente tem Um advogado Que já trata Nesses assuntos Né? Doaneiros Para poder Resolver esse problema De alfândega Para você receber A mercadoria Aí a pessoa Pega e fala E aí? Como é que eu faço? Então Você deposita Um valor X Também via Transferência Em dólares Detalhe Para a pessoa Lá do outro lado Para o advogado Ir lá Na alfândega E conseguir Liberar A coisa Aí beleza Aí passa um tempo O tal Do advogado Te manda Uma Mensagem Oi Eu sou o advogado Fulano 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 de tal Que estou cuidando Aqui da sua Mercadoria Na alfândega Aí você Fica naquela Pô O cara já está lá Resolvendo o negócio Vai chegar o celular Eu falei Infelizmente Tivemos um problema Aqui E eu vou precisar Pagar um dinheiro Aqui Para poder Liberar Sua mercadoria Aí o cara Vai questionar Mas e o dinheiro Que foi mandado Aí para Para você Fazer Esses trâmites Aí fala Não Esse dinheiro Que mandaram Aqui Foi dos meus Honorários Do serviço Que eu presto Aqui na alfândega Aí o que acontece A pessoa Já gastou Comprando Dois aparelhos Já pagou O frete Incluso Já pagou O advogado E aí Nesse momento Foi quando Caiu a ficha Da pessoa Isso compra Intermediada Não no site Do OLX Mas a pessoa Foi encontrada Aqui Então Está lá Você vê que Essas pessoas Colocam anúncio Um real Essas coisas Para chamar Atenção Até hoje Existem Aí O que acontece O cara Começou a desconfiar Só que Caiu a ficha Na hora Para ele Aí o cara Falou Não Me deposita Mais um valor Aí Aí a pessoa Foi até A polícia Para fazer Um BO Aí o delegado Falou que a pessoa Tinha que ir lá No DEIC Aí lá no DEIC Falaram para a pessoa Poxa Quem disse Que é aqui Que você tem Que fazer Esse BO Não Você tem Que fazer O BO Na região Onde você Mora Por que Que não Fizeram O BO Lá Ficaram Jogando a pessoa De um lado Para o outro A pessoa Não sabia Quem poderia Resolver Isso Para ela Mas Como informaram Ela lá no DEIC A pessoa Foi até o local E falou Lá no DEIC Informaram Que é aqui Aí o pessoal Foi lá Fez o BO Bonitinho Para a pessoa Caso ocorresse Algum problema A pessoa Estava ali Porque Olha só Que sacados Os caras tiveram E o cara Também Porque Como ele Mandou a foto Das pessoas Que iriam Receber a mercadoria O cara Que estava Supostamente Vendendo o celular E já estava Com a faca E o queijo Na mão Então assim Se a pessoa Fosse reclamar Alguma coisa Ou que fosse Procurar a justiça Ou que fosse Procurar alguém Que viesse Intervir O cara Estava perdido Entendeu Porque ele já Deu ali A foto da mãe Do pai Do irmão Do vizinho O cara Tem o endereço Tem todos os documentos Da pessoa Para cometer fraude Meu O cara Taca a vida Da pessoa Na mão Para fazer A maldade Que ele quiser Então Eu digo Para você Depois dessa História E eu falei Olha Eu não tenho Mais interesse De comprar Através Dessa plataforma Nada contra Quem gosta De comprar Quem sempre Compra É super bem sucedido Eu acho isso Super legal Bacana Quem vende Quem compra Quem gosta Muito Sensacional Continuem Eu só estou dizendo O porquê Eu Ao saber disso Do risco Do risco Que ocorrer Quando eu fui Comprar o tablet Eu me senti Já desconfortável Com essa situação Depois dessa História Mais desconfortável Ainda Então tipo assim Aí pesquisando Na internet O cara encontrou Outro camarada Lá que também Caiu nesse mesmo Golpe Do tal Do Diego Paulino Aí o cara Foi e conversou E aí O que você fez Ah fiz um BO Mas não deu em nada Só que aquele Cara que o cara Conversou Via internet Não sei se você Pesquisar no Google De repente Esteja até disponível Hoje Aí o cara Até comentou Meu O cara Eu fui questionar Por que não Quer mais dinheiro Mais dinheiro O cara foi dando Dinheiro Dinheiro Aí o cara Foi reclamar O cara falou Eu estou com todos Os dados Da sua família Aqui Então aquele cara Que parou Um momento antes Lá quando o advogado Foi e tentou Entrar em contato Com ele O cara já tinha Levado muito Dinheiro dele Mas era muito Dinheiro mesmo Por que? Primeiro o cara Falou Ah eu vou perder O dinheiro Desses dois Celular Não Foi lá E depositou Mais para o advogado Aí já foi Três vezes O outro cara Não Ainda depositou Um dinheiro Para o advogado E depois que depositou O dinheiro Para o advogado Veio não sei Quem mais Pedir dinheiro Então a pessoa Caiu ali Num ciclo Onde a situação Ficou mais difícil Para ela fazer compras Então hoje Eu acredito Que assim No OLX Deve ter Aí algumas medidas Que você deve seguir Que eu estava vendo Ali Nessa questão Quando a gente Clicou aqui Numa das Das vendas A pessoa confirmou O facebook Confirmou não sei o que Então tipo assim De repente Tem aí um sistema Hoje que eles Identificam Que essa pessoa Tem um perfil Que essa pessoa Não vou dizer Que isso é garantia De alguma coisa E também não vou dizer Que não é Não sei como eles Estão trabalhando Hoje Porque depois De saber Assim De diversas situações Não somente essa Mas essa eu acho Que foi uma das Mais assim Pesadas E isso também Não somente Nessa plataforma Isso daí ocorre Com todas essas Plataformas de venda No AliExpress Pode acontecer No Mercado Livre Pode acontecer Mas como no Mercado Livre Você tem lá O Mercado Pago Tem um Correio Tem um intermediário Que entrega Não é a pessoa Porque tem pessoas Que no Mercado Livre Fala Entrega em mãos Então Acaba virando Essa situação Do OLX Quando a pessoa Faz a questão Do entrega em mãos Agora já na questão Do AliExpress Ah não Deposita aqui E tal E como Em dólar Lá também Pode ocorrer A mesma coisa Mas assim Do AliExpress Eu acho que eu tive Problemas mais Com a questão Do tempo Da entrega Mercadoria que se perdeu Na alfândega Mercadoria que teve Taxa e voltou Aí o vendedor Veio coisa Mas o pessoal Ali dá pra você Até trocar Umas palavrinhas Com eles lá Em inglês Mas no AliExpress Lá eles prezam Muito por essa Questão da reputação No Ebay Já fiz compra Também Que tive problemas Porque eu comprei Acho que um termômetro Basal E o grau Não vinha em Celsius Vinha em Fahrenheit Era diferente A questão Da medição Dos graus Lá E só foi Esse o problema Eu falei Não vou devolver Só que pra pagar Pra devolver Esse negócio em dólar Eu falei Vixe vou gastar mais Do que o termômetro Mas o vendedor Falou Não pode ficar Com ele pra você E simplesmente Estornou a compra Depois disso Também não comprei Mais no Ebay Então Você Comprou em algum Desses sites Que foi citado Teve algum problema Foi tudo tranquilo Pra você Qual é a dica De segurança Que você recomenda Na compra Nesses sites Conta aqui pra mim Eu também estou curioso Conta a sua história Aqui pra gente Escreve aí abaixo Se esse vídeo Ficar aí disponível Ou pelo período Que ficar disponível Você também está Ajudando outras pessoas A não caírem Nesse mesmo tipo De situação Onde a pessoa Acaba comprando Uma mercadoria E levando Outra coisa Levando um prejuízo Muito grande Essa é a série Não seja enganado Não seja enganado Não seja enganado Não seja enganado Tá ?"